Professor, nossa próxima pergunta é sobre a questão de cotas raciais e sociais. Esse ano houve um debate muito acalorado sobre esse tema, principalmente depois que o governo federal aprovou que 50% das vagas das universidades federais fossem destinadas a alunos oriundos de escolas públicas e de algumas etnicidades específicas. Como noticiado recentemente, o governo do estado também pretende desenvolver um programa de inclusão social e racial comum a todas as universidades estaduais, só que com um modelo diferente. Houve muita crítica, houve elogios também e a recepção a esses modelos foi bem variada. Como o senhor se posiciona em relação a essas políticas de inclusão, tanto quanto a relação às cotas, quanto com relação ao Instituto Comunitário de Ensino Superior proposto pelo CRUESP, pelo governo do estado? E de que forma o senhor pretende conduzir essa discussão na universidade? E o seu programa, ele contempla algum plano de integração dos alunos provenientes de escola pública e também de apoio financeiro a alunos de baixa renda? Bom, essa pergunta é muito pertinente e muito boa, porque, em primeiro lugar, eu acho que é inegável que a universidade tem que responder a uma demanda de uma sociedade diferenciada, multiracial, como é a nossa. E, portanto, seja do ponto de vista étnico, seja do ponto de vista de renda, que também é uma sociedade muito desigual, cuja relação entre o menor salário e o maior salário é mais de 50 vezes. Então, uma sociedade que tem esse grau de disparidade social e étnica, tem que, de uma certa maneira, nos seus órgãos públicos que recebem recursos para dar atendimento à sociedade, e esses órgãos, mesmo que nós tenhamos sérias restrições no que concerne a como realizar a questão da inclusão, nós temos que fazê-la. De qualquer modo, é inadiável, o tempo já se esgotou, nós já estamos na prorrogação desse jogo e já estamos muito atrasados. A Unicamp tem um programa, que eu estava na conversa na época, que é o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, programa importante de inclusão baseado no mérito, que chega a colocar, anualmente, em torno de 30% de estudantes de escola pública dentro da universidade e algo em torno de 18% de cota étnica. Esse programa tem sido muito bem sucedido e acho que, por esses estudantes ingressarem através do vestibular, não há nenhum problema de integração deles, porque eles fazem parte da mesma turma que forma-se para continuar o curso. Outra questão é a questão de como é que nós nos posicionamos com relação a outros modelos de inclusão. No caso das universidades federais, muitas delas utilizam o sistema de cotas. O sistema de cotas é problemático, não há dúvida, e tem que ser pensado de uma maneira muito cuidadosa, porque isso pode ser uma distorção ainda maior do que tudo aquilo que já existe. Evidentemente que o problema, se nós formos discutir a questão da inclusão social na universidade, inclusão social e étnica, o problema está muito mais atrás. É a maneira como o ensino público no Brasil é tratado. E, portanto, quer dizer, o aluno nem chega a prestar o exame do vestibular. A exclusão do estudante de baixa renda se dá muito antes. E os programas hoje de complementação de estudos universitários para pessoas de baixa renda têm sido até melhor sucedidos com o ReUni, com o ProUni, desculpe, com o ProUni que, de uma certa maneira, permite que o indivíduo trabalhe, o estudante trabalhe e pague escolas particulares que estão recebendo muito, estão sendo beneficiadas e alta taxa de lucro, porque elas não pagam imposto à medida em que elas dão as bolsas, mas, de alguma maneira, há um sistema de inclusão aí. Como nós devemos nos colocar? Eu acho que tem um princípio ao qual a universidade não pode abrir mão. É o princípio da sua autonomia. O projeto de inclusão social e étnica tem que ser feito através do princípio da autonomia universitária. Por isso que eu sou absolutamente contrário a esse programa que o governo do Estado, com fins eleitorais, está criando, inclusive contrabandeando daqui da Unicamp o programa Profis, numa escala macro, numa macro escala, oferecendo ensino à distância, para mais, no primeiro atum, para mais de 2 mil alunos, para uma universidade virtual que ninguém sabe qual é a finalidade dessa universidade, foi criada sem nenhuma destinação definida e que hoje abraça e vai ser responsável pela formação de estudantes à distância, com 16 e 17 anos. Eu acho que isso eu jamais poderia aceitar em defesa da Universidade Pública Brasileira e em defesa, mais do que isso, como membro do Conselho Estadual de Educação, eu me coloco contrário a um modelo eleitoreiro como esse, porque você vai fazer que estudantes de escola pública de 16 e 17 anos seja dado a eles um ensino que eu não acredito que à distância seja possível lidar com esses jovens, nessa idade, com esse modelo educacional. Portanto, eu acho que a Unicamp tem que tomar partido, tem que criar programas próprios, nosso programa de gestão tem um programa de inclusão, que, com certeza, nos mesmos anos que estão se apregoando com esse PIMESP, que é um nome que foi inventado para esse novo programa estadual, eleitoreiro do governo estadual, eu tenho certeza que a Unicamp tem condições de oferecer, entre três a quatro anos, um modelo de inclusão melhor do que esse que está sendo oferecido. E aí E aí Obrigado.